E aí pessoal, tudo certo com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui, mais uma explicação aí, mais uma dica aí pra vocês Como conectar esse aparelhinho aqui no som do carro Isso aqui é um transmissor FM, né? Pra quem não sabe Então hoje eu vou tá explicando pra vocês como é que funciona aí Pra conectar ele Um aparelhinho que muitas vezes as pessoas compram, não sabem usar Compram pra usar pendrive no carro E não sabem conectar ele no som Então hoje eu vou tá explicando pra vocês, ó ele vem Ele vem num cabinho grudado nele, ele vem esse controlezinho Esse aparelhinho aí tá na faixa de 40 reais, 50 reais O pessoal tá vendendo aí nas lojas Então é um aparelhinho bem, tem topzinho Ele tem a entrada aqui pra pendrive Ele não tem a opção pra USB, pra Bluetooth, né? Só pra USB Então pessoal, vou tá explicando pra vocês aí como é que funciona ele Ó, você vai botar lá no engate e ele já vai acender A luz O visorzinho dele Aqui, ó, na caixinha Vou explicar pra vocês, ó Funciona como aparelha ele Aqui ela pede 87.5 Igual a qual tá no aparelhinho lá, ó Não sei se vocês conseguem ver Então você vem na sua rádio Bota na rádio E você vai lá na 87.5 87.5 Você botou Na 87.5 E lá 87.5 Que é o que a caixinha pede aqui Ou 108 também Dá Botou aqui, botou lá Você vai botar a opção de Pendrive Que é o que você Tá querendo botar Botou a opção Só aumentar o volume do carro E já vai começar a tocar o som Automaticamente Pra mudar a música aqui também Ó Número 10 A música Aqui fica Normal na rádio Ó Como se fosse na rádio Se você chegar a mudar aqui Já desconecta Ó Porque tá na 87 ainda Ó Já muda Já fica Tem que sintonizar a mesma 87.5 87.5 É isso aí pessoal Só ajudei vocês aí, ó A conectar esse aparelho Muita gente quebra a cabeça Peço pra vocês aí Se inscrever no canal Só apertar ali Na partezinha de baixo aí Inscrito aí, ó Inscreva-se Só aperta em cima Você já vai tá inscrito no canal Dá um joinha aí Pra ajudar no vídeo aí Pra tá ajudando mais pessoas aí É isso aí Precisar De mais alguma informação Sobre esse produto Só me Mandar no campo de pergunta ali Eu terá aí Respondendo vocês Beleza Obrigado aí Deus abençoe a todos É isso aí É isso aí